E aí pessoas, tudo bem? Você quer colocar sua música nas plataformas digitais, porém você não sabe qual distribuidora escolher? Então vem comigo que eu vou te ajudar nisso. Eu vou te mostrar as principais empresas que fazem esse tipo de serviço no Brasil. Vou te contar as vantagens, as desvantagens, os preços e aí você vai decidir qual é o melhor custo-benefício pra você. Pra você levar sua música pro Spotify, pro Deezer, pra todas essas plataformas digitais, você precisa de uma empresa no meio pra levar as suas músicas pra essas plataformas. Não tem como você chegar lá direto no Spotify e falar, ó Spotify, coloca aí meu novo single na sua plataforma. Não é possível. Você precisa de uma empresa que vai pegar o seu som e vai mandar pra todas essas plataformas. Atualmente no mercado existem diversas empresas que fazem esse tipo de serviço e a cada dia que passa surgem mais empresas. Porém eu separei aqui algumas que são bem populares no Brasil pra vocês conhecerem as principais características de cada uma delas. Então bora lá. A gente vai começar falando da CD Baby. Essa não é uma empresa nova no mercado, ela já tá aí há mais de 23 anos, tem mais de um milhão de artistas e atualmente é uma das maiores distribuidoras do mercado. Quando você distribui a sua música na CD Baby, eles vão enviar o seu som pra mais de 150 plataformas digitais. Além de distribuir a sua música, eles também têm um serviço de marketing e também eles monetizam a sua música por todo mundo. Uma das grandes vantagens de distribuir a sua música pela CD Baby é que ela é parceira do Spotify e da Apple Music. Isso acaba dando uma certa vantagem no pitching pra playlists. A forma que a CD Baby cobra é através de uma taxa única. Eles não têm aqueles planos anuais que você precisa ficar pagando todo ano ou por semestre. Quando você vai distribuir a sua música, você paga apenas uma vez. E eles retém 9% da sua receita. Os 91% restantes vão ser do artista. E quanto custa lançar o seu som na CD Baby? Eu dei uma olhada aqui no site deles e existem dois planos. Um plano de 4,99 dólares e outro plano de 24,99 dólares. Nesse plano mais caro, você ganha a monetização total do seu som. Essa que é a grande diferença. E os valores que você for receber pela receita gerada pelas suas músicas, você vai receber através de transferência bancária. É assim que a CD Baby trabalha. Agora, bora lá pra próxima empresa que é super conhecida aqui no Brasil. Bora falar da One RPM. Essa empresa foi fundada em 2010 e atualmente ela é a maior distribuidora de músicas do mundo. Eles ficaram muito conhecidos aqui no Brasil porque foram eles que ajudaram a alavancar o Kondzilla. Na One RPM você também pode criar páginas de pré-save do seu som. E em relação a valores, a One RPM não cobra nenhuma taxa pra você distribuir a sua música pela empresa. Porém, a One RPM paga 85% dos royalties arrecadados. E 70% pra monetização do YouTube. E a próxima empresa que a gente vai falar é a DistroKid. Com a DistroKid você consegue distribuir um número ilimitado de músicas nas plataformas digitais. Você vai pagar um valor pra isso e você vai receber 100% da monetização das suas músicas. Você paga uma taxa anual pra você distribuir quantos singles e quantos álbuns você quiser. Aqui no site da DistroKid consta que eles têm três planos. O mais barato custa R$19,99. O segundo custa R$35,99. E o terceiro R$79,99. E esse terceiro plano é pra selos e gravadoras. A DistroKid pode ser uma ótima opção pra artistas que fazem muitos lançamentos por ano. E agora a gente vai falar da Trattori. Eles são especializados em fazer a distribuição de produções independentes. Eles não são uma empresa tão grande. Eles possuem cerca de 16 mil artistas e distribuem pra mais de 100 lojas digitais. Eles são uma empresa com sede no Brasil e acabam tendo um contato mais direto com as plataformas de streaming que tem escritório aqui no Brasil. O que acaba facilitando um pouco a entrada dos artistas em playlists. É claro que isso não é garantia de nada. Nem na Trattori e nem nas outras empresas que eu tô falando aqui nesse vídeo. Não significa que você vai distribuir a sua música lá e vai conseguir colocar ela em uma playlist editorial. Isso depende de uma série de fatores. E além da distribuição digital, a Trattori também faz a distribuição física. Pra levar CD ou até mesmo vinil pra várias lojas do Brasil. E quanto custa distribuir na Trattori? Bom, eles têm uma taxa de R$80,00 pra cada single EP ou álbum que você lançar. E eles repassam 75% dos rendimentos pro artista. Tá curtindo esse conteúdo? Então deixa o like aqui no vídeo e aproveita pra se inscrever aqui no canal. Porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação de música. Bora lá pra próxima empresa que é a TuneCore. Essa empresa foi fundada em 2005, mas só chegou aqui no Brasil em 2020. Quando você distribui pela TuneCore, você tem 100% dos seus rendimentos pra você. Exceto se você usar o plano grátis. Eles têm planos de R$14,99, R$29,99 e R$49,99 dólares. E esse último plano, ele é pra selos e gravadoras. E eles têm um serviço bem legal que é o licenciamento de músicas covers. Eles têm uma parceria com uma outra empresa pra te ajudar a fazer a liberação pra você gravar e distribuir uma música cover. E eles também têm alguns serviços pra ajudar a promover o seu som lançado na TuneCore. Ah, Júlia, legal. Gostei de conhecer todas essas empresas que distribuem o meu som lá pras plataformas digitais. Porém, nem música eu tenho gravada ainda. E agora? É muito importante pra todo artista estar presente nas plataformas digitais. Se você não tem grana pra ir gravar sua música no estúdio, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, que é um curso completo que vai te ensinar a gravar o seu som em casa, pra você poder distribuir em todas as plataformas digitais. Você vai aprender a produzir do zero e gravar com qualidade. E antes de você tomar uma decisão e escolher qual empresa você vai usar pra distribuir as suas músicas nas plataformas digitais, é importante você analisar em qual momento da sua carreira você tá. Quais os serviços que essas empresas oferecem, além de distribuir a sua música. Esses são aspectos bem importantes e que vão te ajudar a tomar essa decisão. Caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a essas empresas, você pode entrar na central de ajuda dessa distribuidora que você ficou com alguma dúvida. E caso você não encontre a informação que você precisa lá, você pode acionar essa distribuidora pra você tirar a sua dúvida. Me conta aqui nos comentários qual distribuidora que você usa ou qual você pretende usar. Se você curte o conteúdo aqui do canal e quer receber mais informações sobre gravação e sobre música, me segue lá no Instagram também, que por lá a gente continua a nossa conversa. O link do meu Instagram tá aqui na descrição. Agora que você já conheceu várias empresas pra você distribuir a sua música nas plataformas digitais, nada melhor do que conhecer algumas ferramentas que vão te ajudar nessa caminhada aí artística. Afinal, um artista independente precisa sempre estar na batalha fazendo mil coisas ao mesmo tempo e tem alguns aplicativos que podem te ajudar nessa jornada. Se você quiser conhecer esses aplicativos, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui no cantinho da tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima!